No vídeo de hoje, Thaís Reis vai mostrar a Pietra ao acordar. Cabelo todo pra cima. Thaís vai tentar ficar brincando com ela, pedindo pra ela dar um sorrisinho. Mas ela tava um pouco mal-humorada. Mas no final acabou sorrindo. Aquele sorriso lindo dela, pessoal. Então é isso. Esse foi o resumo do vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostar de acompanhar essa família maravilhosa. E se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Deixe seu like e o seu lindo comentário. E vamos agora conferir o vídeo. Bom dia. Riz, bom dia. E o sorrisão de bonhinha? Cadê? Vem. E o sorrisão? Cadê o sorriso lindo? Cadê, o sorriso lindo? Cadê? Batei na palma. Você já... Ei! Ei! Eu e a senhora estamos cagados e ficamos aqui.